Quando anoitece e o sol se esconde Gloriosa aurora, verei nascer Manhã eterna, que ansioso espero Com o meu mestre, enfim viver Quando anoitece e o sol se esconde Não temo a noite de cruel dor E com firmeza minha fé me diz Que a luz é vida com o Senhor Quando anoitece e o sol se esconde O rosto amado eu em dever Do meu Senhor, que me espera Pra eterna glória me oferecer Quando anoitece e o sol se esconde Aos que eu amo vou encontrar Com os que partiram vou eu estar Para com Cristo regociar Amém 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 O que é isso?